Somos gente nova, vivendo a união, somos pausa, servente da nova nação, somos gente nova, vivendo o amor, somos prontidade, somos do Senhor, convido os negros, irmão, a sangue nascida, Seu dignado nos ensina a dança da prevenção, diversos, 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 no terreiro da humanidade, vamos falar de verdade, enquanto cheia da razão, somos gente nova, vivendo a união, somos pausa, servente da nova nação, Somos gente nova, vivendo a união, somos prontidade, somos prontidade, corpo do Senhor, somos prontade, corpo do Senhor, servente da nova nação, somos prontade, somos prontade, somos prontade, serente da nova nação, Essa é a Romaria da Terra e das Águas, a décima terceira edição, acontecendo em Caxias. Música 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 Música